Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje a gente vai trazendo o voto da torcida do Futs, vamos falar do DME do Griezmann se vale a pena ou não fazer. Antes de seguir com o vídeo, se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal, a gente tem sempre um conteúdo variado no modo Ultimate Team. Você também é muito bem-vindo no nosso canal das lives, o link está na descrição desse vídeo. E temos mais um link também na descrição desse vídeo, que é o nosso grupo de resenha do Whatsapp. Você pode entrar lá, a gente está sempre postando novidade, a galera está sempre interagindo ali, sempre trazendo algum vazamento de código. Você é muito bem-vindo lá, bora para o vídeo então. Então galera, finaleira do FIFA, realmente é isso aí. Quando eu ver que não sai mais nada de interessante no FIFA, a gente começa a falar do FIFA 23. Primeira coisa que a gente pode falar aqui, no dia de hoje, é o voto da torcida do Futs. Você escolha um jogador que você recebeu, três vão ser indicados, né? E vai ser que nem foi da outra vez, acredito eu, né? Deixa eu ver aqui, três indicados ao Futs, você quer que ganhe um item vencedor dos Futs. Os dois mais indicados receberão um DME de jogador especial do Futs, que será lançado durante a próxima semana. A melhoria temática desta semana é 99 de overall. Ah, mas com certeza eu vou fazer os dois DMEs desses ganhadores. Isso não dá para perder, galera. 2,99 não dá para perder. Mas vamos ver quem são os caras, né? Vamos tirar uma fézinha aqui. Ah, mas aí não dá. E aí, pô, e aí? Como é que tu vai me fazer isso, e aí? Não dá, cara. Não dá. Não dá para você me colocar três jogadores que não fizeram... Cara, não é que não fizeram nada no futebol, velho. Mas estão muito longe de chegar no overall 99, cara. Não dá. Tinha que ser outros caras mais, entendeu? Que mereciam, não esses três aqui, mano. Quem que eu acho que vai ganhar? Olha, cara, o lateral realmente... Sinceramente, cara, o lateral seria muito interessante que vencesse, tá? Eu vou votar no Dembélé, que eu acho que é o cara que vai vencer, tá? Agora você imagina, se o Dembélé do Mendy lá, né? Já custou uma paulada de dinheiro, quanto é que não vai custar um Dembélé desses 99? Eu nem sei se eu vou ter forragem. Grana para fazer, um até tem, 2.700.000. O outro é que é o problema, né? Então, mas vamos ver durante a semana aí, a próxima semana, como é que vai ser esses jogadores, tá? Acredito, se eu fosse para escolher, galera, minha escolha, eu escolheria Dembélé e Varane, tá? Eu não escolheria o lateral esquerdo. Porém, há méritos de bater um time de overall 198, os mais interessantes são os defensores, tá? Porque ponta direita, você tem aí com 98, pelo menos um aí, que é o Bale. Então, já lateral você não tem nenhum. Então, lateral, seria interessante que fosse o Hernandes e o Varane, para quem quer bater 198 de overall, que é o maior overall de elenco do FIFA, tá? Junto disso, a gente vai falar aqui do Dembélé do Griezmann, tá? Antes de chegar no Griezmann, pessoal, deixa eu só ver se aí não colocou nenhum objetivo aqui, tá? A gente tem a copinha. Ó, saiu lasanha aí. 5, 5, será? Não, 5 de perna ruim e 4 de drible. Então, pessoal, mais um pratinha para quem gosta de fazer aquela série, né, de objetivos de prata. Lembrando que ele é um prata premium, né? Então, ele linka verde com qualquer jogador da liga da Itália, né, da liga italiana, da Cautio, né? Então, da Cautio não, série atinha, agora chama, né? Então, cara, jogador top, para quem gosta de fazer os objetivos prata, é óbvio, né? Para quem não curte, vai ver que o jogador não é top, mas para quem gosta de jogar, é bacana, tá? Não tem mais nada de novidades e objetivos, pelo que eu pude ver aqui, tá? Então, a gente vai direto para falar do Griezmann. Então, cara, já vou de antemão dizendo assim, ó, o Griezmann é uma carta realmente, cara, fantástica. Eu já dei uma olhadinha antes. Espetacular. O único ponto fraco dele, o único ponto fraco dele é o físico. Não que seja fraco, mas, pô, para essa altura do FIFA ele tinha que ter uma força maior, mas dá para corrigir isso, tá, cara? Melhor carta para ele, eu acredito que a Falcão seja uma das melhores cartas para se utilizar nele. Por quê? Porque aumenta a força, a finalização mais ainda e a velocidade também. Então, seria a melhor cartinha que, no meu ponto de vista, pelo menos que eu utilizaria nele, tá? Chute colocado, firula, chuta de longe, trivela, passa com firula. Ou seja, cara, é um jogador que tem muitas traits, são oito no total. É um cara completíssimo. E sem falar que o principal fator dessa cartinha é cinco de drible e cinco de perna ruim. Cara, se você me pergunta que o cara é sensacional, é fantástico. É, cara. Compensa fazer todos esses DMEs? Ele é um cara único. São poucos jogadores no nível dele. Se você parar para comparar ele com o Cruyff, ele vai bater no Cruyff em todos os quesitos praticamente. E o Cruyff, até pouco tempo atrás, custava dois milhões, né? Então, cara, o DME, por mais que seja oito DMEs e esteja na reta final do FIFA, se a gente comparar dessa situação, é um preço que vale a pena se pagar, entendeu? Não é um preço absurdo. Principalmente que os DMEs aqui são com viral baixo. Eu acho que o mais caro de todos que a gente enfrentaria ali, os mutantes não são tão caros, eu acredito que são os cinco totes ali que você gastaria uma graninha mais ou menos, né? Não sei falar bem quanto vai custar esse DME, mas realmente eu acho que não é um absurdo. Claro que oito DMEs, pô, mas se você parar para ver o Mendy foi 17. Isso sim é um absurdo. Mas oito, cara, até nem é tanto dificuldade de se fazer, tá? Fora isso aí, galera, eu não vi mais nada de novidades. Se eu perdi alguma novidade, vocês deixam no comentário para ajudar a gente aí, tá? Não estou vendo mais nada aqui no bullet no blank. Acho que isso aqui já tinha todo mundo, né? As ligas não voltaram mais mesmo até então. Então, escolha de jogadores mutantes e capitães heróis. Se isso aqui voltou para mim, no meu ponto de vista, é uma furada total. Não vejo que vale a pena fazer também. Assim como escolha de jogador mutante 94+, eu acho bem caro. Então, são dois DMEs que eu não curto muito e não acho que vale a pena, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer aquele 10x85+, aqui no rapidão. Que é o que eu tenho feito todos os dias no finalzinho do vídeo, tá? Vamos ver se eu tenho jogadores aqui. Deixa eu ver, cara. Vamos geralzão aqui. Eu sei que eu tirei alguns jogadores bem fracos que eu não estou utilizando mais. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, não. O Lucas Moura eu acho que eu vou deixar. O Martial eu posso mandar embora, não tem problema. O Lacazette também. São jogadores que eu não dou bola para esses caras aqui. O Visca também pode ir embora. Com três, com quatro caras de overall alto, acredito que o resto pode ser todos os olhinhos que eu tenho. Vamos ver. Se eu estiver enganado, nós vamos corrigindo depois, tá? Bom, ainda tem um cara com 87 ali. Então, de qualquer maneira, acho que vai acabar dando certo. Vamos ver. O goleiro trap eu não posso mandar porque eu estou fazendo a copinha lá. O cara acaba mandando uns jogadores legais nos DMEs. E depois faz falta, galera. 88. Até passou. Até sobrou, então. Então, vamos tentar tirar esse... Vou tentar tirar esse aqui, então. A gente bota um ponto esquerda qualquer aqui. Vamos ver se vai dar. Pô, Neymar não, né? Paê. Ó, boa. 78 dá. Então, tá. Pode botar o 79. Vai dar ou não vai? Não, tem que ser o Paê mesmo. Fechou. Tá aí. Deixa eu ver a química agora, né? Pô, tem tudo isso ainda. Vamos botar os jogadores no lugar certo. Pode ser que resolva a parada. Vem pra cá. Puxa a vida. Vamos ver. Aqui melhorou um pouquinho. 50. 55. Bem certinho. Vamos lá. Galera, deixa nos comentários quem foi o melhor jogador que vocês tiraram. E vamos lá, sem enrolação, né? O pack open final do vídeo de hoje. Vamos, Yey. Vamos, Yey. X da massa apertado. Sempre vem Tote, né, cara? Sempre vem todas, né? Na capa inicial é o Tote. É isso aí. Vamos lá. Belga. Meia esquerda. O carrasco. Puxa, veio tão mal assim, mano. Vamos pular pra ver o que vem depois aqui. Opa, Traoré 95, cara. Até aqui tá bom, pô. Não tá ruim, não. Esses quatro que veio aqui, eu uso. Não dê medo de amanhã se vier mais um, né? E assim a gente vai indo. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.